Santos recebeu o Grêmio na Vila Belmiro e venceu com um gol. Kleber Santana mandou a falta no travessão, a bola subiu um bocado e quando desceu foi o zagueiro Domingos que tocou nela primeiro. Como o goleiro Marcelo estava voltando do abraço na trave, não teve chance. Domingos, Santos 1, Grêmio 0.